Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. Guilherme Gnomo possui seu shape atual completo e o jovem atleta da Max Titânio promete se surpreender na temporada 2023. Eduardo Correa também mostra o shape e fala sobre o seu peso atual, ele já está focado para 2023 também. Ramondino aparece no Instagram do Mr. Olimpia com um engajamento brutal e o Instagram do Mr. Olimpia postou uma legenda em português, algo que particularmente eu nunca tinha visto. Vocês conhecem as idades dos melhores fisicoturistas do mundo? Ramon, Sebum, Haji Chopin, Derek Lunsford e muitos outros. Quantos anos esses caras tem? Tudo isso e mais um vídeo de hoje, então já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo e se inscrevam no canal ativando o sininho, porque cerca de 50% do público que assiste nossos vídeos ainda não é inscrito. Então dá essa moral pra gente rapaziada e bora começar! Amigos, e antes de começar os temas do vídeo de hoje, nós temos um recado da Madrugão Suplementos pra vocês. O 100%E da Max Titânio na Madrugão está saindo por apenas R$123,00 e vocês podem pagar ainda mais barato nesta proteína de altíssima qualidade utilizando nosso cupom de desconto BBN antes de finalizar a compra no site. Essas e muitas outras promoções estão rolando no site da Madrugão Suplementos neste início de ano. Então deem uma passada por lá e confiram os preços. O link vai estar aqui na descrição e no comentário fixado. E não se esqueça, cupom de desconto BBN antes de fechar a sua compra. Rapaziada, e vamos começar o vídeo de hoje falando sobre essa postagem que nós fizemos em nosso Instagram ontem à noite, trazendo as idades dos melhores fisicoturistas do mundo. Para isso, nós pesquisamos informações em diversas fontes, dos atuais Top 1 e Top 2 Olímpia, das categorias Open, Classic Fisic, 212 e Men's Fisic, e algumas idades nos surpreenderam de verdade. Primeiro, falando sobre a Classic Fisic, Sebum e Ramondino possuem 27 anos de idade. Ambos nasceram em 1995. E outra curiosidade entre eles, é que eles nasceram exatamente no mesmo mês, em fevereiro. Então aí são caras com idades bem próximas de verdade. Vocês sabiam que eles tinham a mesma idade? Comentem aí. Na categoria Open, né, veio a maior surpresa dos fãs. Radit Open, 35 anos, e Derek Lunsford, 29 anos. Rapaziada, eu nunca na minha vida imaginei que o Radit só tinha 35 anos. Porém, em mais de 10 fontes aí, né, na internet, essa era a idade dele aí que tava marcando, né. Agora, se é verdade ou não, não dá pra saber com 100% de certeza. Na categoria 212, outra surpresa. Sean Clarida já tem 40 anos de idade. Muitos achavam que ele era bem mais novo do que isso. E o atual Top 2, Angel Calderon, tem 40 anos também. Ambos nasceram em 1982. Por fim, na categoria Men's Physique, Aaron Banks tem 34 anos de idade. E Brandon Hendrickson tem 35 anos de idade. Mas e aí, meus amigos, quais foram as idades que mais surpreenderam vocês? Comentem aí as suas opiniões. E bora continuando os temas de hoje. Agora falando sobre o Ramondino, bora falar desse post que o Instagram do Mr. Olimpia fez sobre o Ramon ontem. Já não é novidade que o Mr. Olimpia e o Arnold Ohio estão dando muita moral pro Ramon. E ontem, nós tivemos mais uma prova disso. O Instagram do Olimpia postou o Ramon e ainda escreveu uma legenda em português. Algo que eu particularmente nunca tinha visto acontecer. Geralmente, aparecem algumas legendas em português por lá. Mas quando eles repostam postagens de outros brasileiros. E aí, a legenda sai igual ao que o brasileiro postou. Mas dessa vez não. Eles mesmo elaboraram a legenda em português. Mostrando que querem atingir cada vez mais o público brasileiro. E mostrando também que o Ramon vem se tornando um importante embaixador do Mr. Olimpia. Na legenda, eles comentaram. O momento que consagrou o Ramon no palco do Mr. Olimpia como um dos melhores do mundo. Será que o Ramon tá com moral? Ele que agora deve começar os trabalhos pro Arnold Classic Ohio. Que acontece no início de março. Onde ele vai chegar como grande favorito ao título. Mudando de assunto e dando um pulo na categoria 212. Agora vamos falar sobre Eduardo Correa. Ele que postou novas atualizações do seu shape ontem à noite. Lá no seu Instagram. Mostrando ali algumas pus de lado, de costas e de frente. Na legenda, o Eduardo Correa comentou. Abre aspas. No final aí da legenda, o Eduardo ainda comenta né. Que esse ano, ele vai dar uma atenção maior ao seu canal no YouTube. Para trazer mais conteúdos por lá. Bom rapaziada. Como vocês viram, o Eduardo Correa controlou muito bem o seu rebote pós competição. E eu acredito aí que na temporada 2023, ainda veremos ele nos palcos. Nos comentários da sua postagem, um fã até perguntou. Alguém sabe me dizer se ele ainda vai continuar a competir em 2023? E o Correa o respondeu pedindo para esse fã acompanhar ele no YouTube. Que por lá, ele vai passar por os seus próximos passos. Então, bora ficar ligado. Amigos, e bora finalizar este vídeo de hoje falando sobre o Guilherme Gnomo. Ele que recentemente postou um vídeo revelando seu shape atual completo. E na legenda do post, ele pediu a opinião da galera sobre onde ele deveria competir este ano. O Gnomo que em 2022, teve um ano muito bacana. Onde ele conquistou seu primeiro título overall da carreira. No campeonato regional Horse Power Show. Por lá, ele superou diversos atletas mais experientes. E provou que realmente tem potencial para buscar um cartão profissional futuramente. E representar o Brasil na categoria 212. O Gnomo talvez já vai competir neste primeiro semestre do ano. E ele precisa competir em um regional para pegar a vaga para um nacional. Para quem não entende muito bem. Os nacionais são aqueles eventos maiores da Muscle Contest. E que valem cartão profissional. Como por exemplo, o Mr. Olimpia Brasil. Muscle Contest Nacional. Exo Super Show. Entre outros. O Gnomo continua trabalhando com o Eduardo Correa. E juntos, esses dois prometem impressionar em 2023. Lembrando que no ano passado. O Correa havia dito que o Gnomo era futuro da 212. E que ele tinha potencial para ser um dos melhores do mundo. Na categoria no futuro. Então, com certeza é um menino para sempre ficarmos de olho. Mas é isso aí rapaziada. Por hoje é só. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like. Que sempre ajuda muito na divulgação. Se inscreveram no canal. Ativando o sininho. Para sempre estarem recebendo nossos próximos vídeos. E comentem aí também. Suas críticas, sugestões. E é claro, as suas opiniões sobre o vídeo. Tamo junto rapaziada. Um forte abraço a todos vocês. Valeu. Falou. E fui. Tchau. 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 Tchau.